Eu percebi que seria jogador desde quando eu estava na barriga da minha mãe, que segundo ela eu sempre chutava muito. O momento mais feliz da minha carreira foi quando eu fui campeão do mundo em 94 nos Estados Unidos. Eu já tive alguns dias triste no futebol, por exemplo, perda da final das Olimpíadas de 88 em Seul. Da Champions League para Barcelona e Milan e dois mundiais, PSV Nacional do Uruguai e Vasco e Corinthians do Maracanã. Uma coisa que eu nunca disse até hoje, não existe, porque eu sempre disse tudo. Se eu pudesse mudar algo no jogo, eu tiraria o impedimento, eu teria feito mais de dois mil gols. O meu momento de maior orgulho é quando eu vesti pela primeira vez e assim sucessivamente a camisa da seleção brasileira. As três palavras que me resumem eu posso dizer que são atitude, personalidade e disposição. Eu não poderia viver sem um monte de coisa, principalmente sem meus filhos, minha mãe, meus irmãos, meus amigos. E sem ter uma saúde como eu tenho, que é ótima nessa vez. Se eu não fosse jogador, o meu sonho seria ser piloto de Fórmula 1, mas com certeza eu não seria porque eu não tinha dinheiro para isso. O meu maior arrependimento foi não ter mandado alguns filhos das putas tomarem os seus cus algumas vezes que eles mereceram. Se eu tivesse um pedido, seria que o Papai do Céu colocasse a mão na cabeça mais vezes desses políticos corruptos que roubam, assaltam e prejudicam o nosso país. Que eles pudessem refletir e dar mais sabedoria a eles, para que a gente pudesse fazer um país melhor para o povo. Eu valorizo muitas coisas, mas gratidão é uma coisa importante na vida. O futebol, para mim, é uma paixão eterna que eu vou carregar para o resto da minha vida. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma